E aí galera imota do Onda Bela, tô de volta com hoje com vídeo sem cortes, é aquele vídeo que eu fico mó tempão falando, dando dicas aí sem cortar, né? Então vocês aprendem aí na prática comigo ali na água e hoje o vídeo vai ser pra galera que tá começando a pegar onda de bodyboard e tem dificuldade em descer onda. Então você aí que me manda mensagem, poxa Bela me ajuda, eu quero descer onda e não tô conseguindo, hoje o vídeo vai estar repleto de dicas aí na prática. Eu vi hoje falar numa onda aí bem bacana aí pra quem tá começando, então hoje o vídeo aí vai ser sobre como descer onda e não é descer espuma tá galera, não é descer onda branca, é descer aquela onda azul, onda verde, onda marrom, a onda com parede, né? Então hoje o sem cortes aí vai ser como descer onda de bodyboard. Bom, galerinha, começou aqui o sem cortes. E ó, antes de começar, tô começando aqui da areia da praia, né? Porque eu tenho acho que algumas informações legais aqui pra falar pra vocês. É, que pronto, a escolha de praia é super importante e se vocês estão começando, isso é mega importante porque tem a ver também com a segurança de vocês. Então no caso aqui eu escolhi uma praia que não sei se vai estar dando pra ver ali no começo. É uma praia assistida por salva-vidas, nadadores salvadores pra Malta de Portugal e salva-vidas pra galera do Brasil. E é super importante vocês terem esse cuidado se vocês estão começando sozinhas porque, pronto, é uma questão de segurança. E a outra questão de segurança é isso aqui, ó, que é o leash, né? O strap, o shop, que é essa cordinha vermelha, aqui que no caso é o meu da Pride. Mas tem outras marcas também muito bacanas aí no mercado que vai ajudar vocês terem segurança. Então tá vendo que tá preso aqui no bodyboard e aqui no meu braço. Então a prancha aí é um dos fatores grandes de segurança pra vocês. E outro fator importantíssimo pra falar é a cordinha do pé-de-pato. Eu tenho um, pronto, o Pinsafe, que é da Pride, mas o meu partiu e eu tô esperando chegar um novo pra mim. E eu botei aqui um cadastro. Ó. Então, basicamente, é um cadastro amarrado ali no pé-de-pato. Eles dão um nó aí bem acolhado pra não perder também o pé-de-pato, tá bem? Então vamos lá. Eu vou entrar e vou dando dicas aí pra vocês não só de como descer a onda, mas também dicas aí de segurança, dicas de como entrar no mar. É pra vocês aí ficarem todos cromos, todos ristrões aí do bodyboard, tá bom? Vamos nessa. Vai, tem já. Vou entrar aqui. Para de falar. Vai, tem já. Ó galera, lembrei aqui de uma coisa pra falar pra vocês que estão começando. Vai parecer bobo pra muita gente, mas eu sei que muita gente não faz isso. Até porque eu dou aula, então dê um contato aí com a galera que está começando. É sempre bom a gente estar sempre respirando. Eu tô falando aqui agora que eu vou ficar ocegante, é normal. Tô remando, batendo pés-pato. Mas é sempre bom a gente estar respirando. Se não consegue respirar muito pelo mar e isso conta do... Pronto, da água salgada. Respira também pela boca, aqui ó. Respiração é super importante pra gente manter o fôlego e também manter a calma. Quando a gente tá aprendendo, ali o mar é sempre um... Ai meu Deus. Aquele... Aquele fator ali de medo, né? Mas... É... É... Pronto, depois com o tempo... Também com a vontade aí também de aprender e pesquisar e... Se tiver a oportunidade de ter aula com o professor, é sempre melhor. Mas se vocês estão começando sozinhos, dá pra precisar muita coisa na internet sobre as marés, é... Conhecer a praia que você surfa, é super importante entender as marés, entender a ondulação. Tem um vídeo aqui no canal que eu vou botar aqui embaixo, que é sobre um aplicativo que eu uso, né? No caso, tem vários outros pra saber aí se vai ter onda grande ou não. É importante quem tá começando, começar mesmo por um deles menores, tá bom? Então, essa é uma dica aí. Tem um aplicativo aqui embaixo pra vocês também terem. E... E pronto. É... Começarem a... A... Terem esse cuidado de olhar o mar, tá bem? Pera aí. Bom, mas vamos pro que interessa. Vamos pro que interessa aqui. É... Bora pra descer a onda. O mar hoje tá bem pequeno, tá meio metrinho. Então, tá um mar bem tranquilo pra mim, pra descer a onda. Mas eu sei que pra muita gente esse tamanho de mar ainda é um sério. Então, hoje eu vou tentar dar umas dicas básicas aí, né? De como descer a onda. E, lógico, eu vou lhe dando outras dicas também que vão aparecendo aqui. Vocês já sabem como é que ela se encorre. Então, tá vindo ali uma ondulação. Pera aí. Ó, essa onda, ela vai ter sempre um pico que ela vai quebrar mais. Mas, no caso, eu tô bem no piquinho, certo? No caso, aqui eu ia ter que remar um pouquinho mais pra baixo. Às vezes a GoPro atrapalha um pouco pra ver. Mas, aqui um negócio legal, ó. Pra falar... Ai! Se vocês voltarem um pouquinho aí no vídeo, vocês vão ver também até aqui pela espuma, que aqui quebrou uma onda. Tá dando pra ver. Não sei se vocês vão conseguir ver aí na imagem. Mas, aqui tem... Tá vendo que a água tá meio branca? Então, nesse lugar meio branco, significa dizer que aqui tem uma bancada de areia. Então, aqui as ondas vão vir e vão quebrar mais. Então, se vocês ficarem nesse lugar, vai ser mais fácil de pegar onda e que ficarem, por exemplo, nesse lugar aqui, que não tem... É... Não tem nada... Nada... Tipo que... Nenhum... Nenhum... Como eu posso dizer? Nenhuma... É... Uma informação que quebrou onda, né? No caso, ali ficou branco, agora já passou. Mas, dá pra ver que a água tá com coloração diferente do que aqui. Aqui vai tá mais fundo. Então, a onda, ela quebra quando tem bancada de areia. É... A onda, pra quem não sabe... Ela vem aí do oceano, né? Através de tempestade e tudo. Então, quando ela chega na costa, ela só vai quebrar se ela tiver um fundo pra... Pra romper, né? Então, aqui é o sinônimo de que se eu ficar mais pra cá, eu vou conseguir pegar mais onda, tá bom? Mas, vocês perceberam também que onde eu tava, a onda sumiu. Então, ou seja, aqui onde eu tô, tem um buraco. Então, é... Não fico com medo. Eu sei que dá medo. Eu teria medo. Mas, é... Então, significa que a onda tá vindo, tá rompendo aqui nessa bancada de areia. E... E aqui tem um buraco. Então, ela... Ela desaparece. Então, vamos observar isso e eu vou me posicionar é... A partir aí desse... Dessa informação que eu já li aqui do mar, né? Mas, sempre... O surfar é muito observar, galera. A gente olha assim, às vezes, ah... É... Ver a galera descendo onda e acha que é só descer onda. Mas, acho que a magia aí também grande que tem de pegar onda é... Pronto, é essa observação que a gente tem que ter. Isso que vai fazer vocês evoluírem mais rápido, tá bom? Então, vamos lá. Vou remar um pouquinho pra cá. Oh! Bom, não consegui pegar essa onda e a gente falou que ela já quebrando. Ou seja, aqui tem um buraco mesmo. Então, se aqui não tá dando certo a gente tem que se posicionar pro outro lado. É um erro comum da galera achar que quem surfa bastante tempo entra e fica esperando e a onda vem nesse lugar. Pode acontecer... Opa, desculpa. Pode acontecer isso com o hip break, né? que é a onda que vai quebrar essas ondas sempre quebram no mesmo lugar. Aqui como é uma praia um beat break, então é areia então a onda vai estar sempre mudando. Maré influencia bastante também. Então é importante vocês... Pronto. Perceberem que pegar e descer a onda tá muito relacionado também com o posicionamento. Não tem que se mexer bastante e observar bastante. Então eu vou sair um pouquinho daquele ciclo cava. Vou remar um pouquinho aqui mais pra baixo pra tentar encaixar mais onde a ondulação está rompendo. Ó. Essa pequenininha tá sendo legal pra observar. Vai ter... Pronto. Tem provável que abrir onda mais pra cá. Então eu vou ficar mais pra cá pra descer onda. Vou mostrar pra vocês. Ó. Também tem um agüero. A água tá se comportando diferente. Agüero é ruim pra descer onda. Bom, essa a gente vai dar, hein. olhe o ruim, mas foi. Ó, galera. Eu tô no meio de um agüero. Agüero é tipo um corrente de retorno. opa, se limpar aqui. Então eu vou sair daqui. Isso aqui tá ruim. Então se eu tô no meio, eu vou pegar um canto, eu vou pegar o outro. Vou dar uma observada pra dondista que é dando mais. Eu acho que eu vou pra aquele canto ali do outro lado. Eu vou pegar um corrente. E aí Se inscreva no canal. 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 E agora eu vou tentar dar uma dica para vocês de remada. E... E... Então assim, para descer um ano a gente vai precisar remar. E a gente vai precisar remar certo. E existem vários tipos de remada com bodyboard. Então, o que eu vou ensinar para vocês. É a remada é a remada é a remada 2x1. E o que vocês estão vendo? E o que vocês estão vendo? E a remada é a remada é a remada. Então, tem a remada. E a remada, o que você está vendo? E a remada é a remada. pra vocês. Peraí. Ó, pronto. Outra informação, é... Espero que vocês tenham no Facebook, porque eu não mergulho e fica... Às vezes abafa aqui o áudio. Espero que esteja dando pra escutar agora. Enfim, fala e deixe aqui embaixo também, galera. Eu gosto desse vídeo porque eu não consigo conversar com vocês mais. E pronto, às vezes eu também fico... Esse vídeo é um... O Sem Cortes é uma série aqui. Tem vários vídeos. Se você é novo aqui, tá? Achou esse vídeo... Tem uma série aqui que é o Sem Cortes. E tem outros vídeos aqui também no canal. Então, se você gosta de seguir esse conteúdo, se eu tô te ajudando, se você gosta de bodyboard, se inscreve no canal. E deixa o like, se você ficar amarradona. E quem também tiver amigo aí que estiver querendo aprender a pegar um de bodyboard, manda um vídeo. Manda um vídeo pra eles, compartilha aí. Pronto, conhecimento é legal a gente compartilhar, né? Então eu fico feliz Com vocês também compartilhando e aumentando, né? A comunidade de bodyboard. Mas bom, vamos continuar aqui. Então assim, já falei a dica do pé de pato, né? Da batida do pé de pato. E agora eu vou dar uma dica tipo do posicionamento da prancha. Porque essa remada é dois por um, batendo os dois pés. E uma mão rema e a outra segura a prancha. Então, é... É uma remada que a gente usa aí bastante pra pegar onda. É uma das remadas fundamentais, né? Mas tem remada aí com os dois braços e as duas pernas, né? Batendo os dois pés de pato. Tem com apoio também com o queixo. Então, tem remada só de braço também. Isso muda muito. Você mexe muito a prancha. E pronto. Existe muita técnica ali por trás. Mas eu estou pensando aqui dar o básico pra vocês. Pra te ajudar já isso na sua próxima surfada, tá bom? Então vamos lá. Então remada dois por um. Essa do pé de pato. E rema com braço. E outro braço segura na prancha. Então, pra vocês fazerem esse remada, eu vou fazer aqui com a senhora. Não vou conseguir fazer tudo por conta... Tanto por conta... Eu vou ter que segurar uma câmera, né? Mas essa mão que eu estou segurando a câmera vai ser como se fosse a mão que eu estou remando. Estou puxando a água, né? Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Quando eu tiver coisa de remada, eu não vou estar assim, ó. Eu não vou remar assim. Porque primeiro, eu não vou conseguir bater o pé de pato como eu estava falando. Que é pra dentro, né? Porque a prancha vai estar atrapalhando. E eu vou ter que ficar mais pra trás. Então, ó. Aqui é o errado. Né? Aqui é o certo. E aqui a posição do quadril. Ele vai ficar ao ponto que você consiga bater essa remada... Bater esse pé de pato como se fosse uma bicicleta, tá bem? Então, se você fica assim numa posição pra frente que não está dando. Você tem que ir mais pra trás. Tá? Então essas dicas aí que eu deixei dessas remadas por um. E agora, vamos pegar a onda. Então, já falei ali do posicionamento. É importante o posicionamento no mar, né? Na água. Falei aqui da remada. Que a remada é super importante pra gente descer a onda. E agora, é... Eu vou falar aí também da... Pronto. Da posição pra estar na hora de descer a onda. Então, assim, se você já domina aí as remadas. Tanto a remada 2x2, 2 braços e 2 pernas. É... Essa remada 2x1. Tem aí já um condicionamento de tiro rápido, né? O tiro pra descer a onda. Porque a gente tá aqui parado e de repente vem a onda e a gente... Tem que dar aquele tiro. É... Você pode ficar mais... Mais ali dentro. Né? Mais tipo... Dentro. Porque nessa hora da onda aí que ela tá vindo, você já tá remando. E já vai conseguir entrar na onda. Se você... É... Olha! Daqui era onde é boa, hein? Se você... É... Não tem ainda esse condicionamento. O melhor é que você fique um tanto mais perto da espuma. Ou seja... Isso vai ser um pouco complicado eu falar o lugar certo. Porque, pronto. A minha praia que eu tô surfando aqui é diferente da sua aí. Então... Isso vai ser a sensibilidade que você vai ter que ter. Não vai ter como você ficar muito lá dentro, né? Por exemplo, se eu fosse surfar agora. Eu ia ficar talvez... Uns... Dois metros. Três metros. Mais pra... Pra... Pro outside. Mais pra dentro, né? É... Mas no caso aqui, como eu tô querendo dar dicas pra galera que tá filmando mais. Eu vou ficar aqui mais embaixo. E vou tentar pegar a onda um tanto mais espumada. E vou tentar fugir da espuma. Então assim... É só um... Pucadinho assim da espuma. Olha aqui. Essa que vai ser boa. Ó! A espumadinha pra cá. Eu tô fugindo dela, mas tô pertinho. Ó! Ih! Deu pra ver? Uh! 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 Ó galera! Espero que tenha dado pra vocês perceberem isso. Vou pegar mais uma pra gente finalizar também. Tá bem? Mas ó... Deixa aqui nos comentários se vocês tem mais dúvidas. Sobre esse tema. O que vocês querem ver também. O que vocês querem aprender também. O que vocês querem aprender. E eu vou pegar mais um e vou dar mais dicas pra vocês. Tá bem? Tenta, vai! Tento, vai! Whoooo! Go, vou! Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai limpar a lente É uma dica aí pra quem usa GoPro Ele dá uma cuspida na lente Ele funciona pra limpar Mas ó Espero que tenha nada pra perceber Eu fiquei... Você nunca fica na frente da espuma Sempre fica na espuma Pro lado da onda E se você ficar na espuma Você não vai estar dropando uma onda Você vai estar descendo uma espuma Então dropar a onda Você descer a onda Descer mesmo a onda de bodyboard Que inclusive você vai descer na parede da onda Então pra ajudar aí e facilitar As primeiras vezes que você vai estar tentando Sempre é bom ficar perto da espuma Mas fugindo da espuma É tipo ali ó Essa partidinha aqui ó Tá vendo? Ó Vê se vocês conseguem ver É como se fosse essa parte ali ó É a espuma ali É aquela espuminha pra lá Espero que tenha dado pra perceber E ó Espero que tenha ajudado vocês Vou descer a saideira agora Pra dar tchau pra vocês na onda É... Espero que tenha ajudado E pronto Se vocês quiserem Quiserem que eu te ajude aí De uma forma mais pessoal Tem o Patreon né Como eu já falei E lá como somos poucos 4 anos Eu consigo dar mais atenção E entender aí Mais o... O seu dilema aí no bodyboard E o... Então isso é ajudar também Mas bom Vou descer agora a saideira Vai dar tchau Se gostou Deixa aquela curtida Que eu fico amarradona Desculpa a próxima curtida Se gostou Deixa aquela curtida Que eu fico amarradona E ajuda aí Também motiva a fazer mais vídeos E deixa também um comentário Opa Deixa também um comentário Deixa também um comentário É... Do que vocês querem vir aqui No Onda Bela Não só aqui no... No Sem-Cortes né E se vocês querem ver alguma coisa específica No Sem-Cortes Que é legal Que eu fico... Pronto Eu fico aqui mais tempo falando que vocês E na prática também ali Do que que é legal Ensinar É... Deixa aqui também nos comentários Que eu vou ficar Aí interessada Pra saber o que vocês querem ver aqui Tá bem? Vamos lá Mais um dia Hã? É... Valeu galera Tamo junto Beijão Beijão Até a próxima Vídeo aqui na Laveia Tamo junto Beijo Beijo